E aí galera, beleza? Hoje sou o Paragamer na área trazendo pra vocês Farm Simulator 2015 E aí galera, estamos aqui no multiplayer com o nosso querido amigo Zulu Fala pessoal, beleza? No meio da madrugada estamos gravando aqui, são o que agora? Uma hora da manhã? É, pouquinho mais É, por aí Então galera, eu tô gravando aqui de noite, porque tem gente aqui em casa Mas isso aí são apartes E galera, eu vou trocar, trocar não, vou ver aqui o que eu faço Porque eu tenho meus implementos, esses aqui que eu quero vender E eu tô vendo pra comprar ou a plataforma que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Ou a plataforma de 65 mil Ou É, o adubador Que é o 17 mil aqui Ou dá pra comprar até o de 31 Dependendo aí do jeito que acontecer Mas vamos ver É, nosso Zulu, cadê a nossa amiga Zulu? Como você está? Sai do trator? Eu estou aqui Sai de mim Sai do trator Aí Acho que eu faço Aí Achamos o Zulu, cadê 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 o Zulu, não estou achando nada Aqui Tá vendo não? Dá um sorriso aí Opa, agora sim Tá errado isso aí, cara Tá errado Por quê? Pra quem conhece o Zulu, se quem quiser ver uma foda dele, tá passando aí na edição Tá errado isso aí, cara Eu sou preto, mas tá bom, o olho azul é bom também Brincadeiras apartes Ei, você vendeu ali? Vou lá vender Então o Zulu vai lá vender isso aqui Eu vou correndo, chego mais rápido que ele É no cereais? É, é aqui do lado que é Eu sou pulador de cerca Eu sou pulador de cerca Finge Finge que é É no bom sentido, tá galera Por favor Então galera, o canal do Zulu vai estar aí na descrição Passem lá, dá aquela força aí que o cara tá lutando aí pra conseguir ser os inscritos Isso aí, com certeza, sempre Eu tô com quase 500 aí Se os 500 for lá e ajudar ele lá Eu vou agradecer muito a vocês, beleza? E eu também Você percebeu que tem um caninho debaixo da carreta? Dessa aqui? É, tem um cano Não sei pra que se usa É, é verdade Vai, Jovem Deve ser pra isso Opa É, já acabou? Não, eu fui chegar pra trás Já viu o dinheiro aumentando, ó Delícia Deu 41 mil Não foi tanto, achei que ia dar mais É, estranho Deixa eu ver aqui o quanto que ele tá oferecendo É, apesar que tá oferecendo baixo também 987 só É, vezes 1.5, né? Uhum, certo Mas beleza, vamos lá vendo aí os implementos A coletadeira tá cheia Você vai lá de fazer, por favor Com certeza, patrão Então vamos Vamos pegar esse experimento aqui, ó Vamos começar por esse aqui Que eu acho que vale mais É Deixa eu pegar ele aqui E lembrando, galera Você que tá vendo aí esse vídeo É, deixe seu like, seu favorito E compartilhe aí pra ajudar Porque isso aí Dá uma força do cacete no canal E também, lembrando de novo aqui Passa no canal do Zulu Isso aí E dou o like também Compartilha lá Se tiver lá Eu vou voltar, tá, pessoal O canal tá um pouquinho parado Mas é por causa de estudos e tal Mas Com certeza eu vou voltar E se não passar, o que acontece? Se não passar? Se não passar, cara Se não passar Eu vou deixar a fotinha do Zulu aqui no canto Ou vocês vão ficar lembrando dessa foto Se não passar Quando você não passar no carro dele Se não passar, existe Eu só vou dizer Uma Uma palavrinha só Kid Vai ficar esse mistério no ar Então, galera Cheguei aqui pra vender Então Esse GA 8.521 Ele Tá no preço de Valendo aqui Esse tá valendo, não Opa Errado Aqui Eu comprei esse aqui Tá valendo 17 O certo dele seria Zulu Qual? Você tá falando de qual parada? Ele vale 17 mil Era metade Era metade? Aham Oito e meio Na verdade Exatamente Então ele valeu Oito e meio Então agora Ele tá valendo Dez mil e duzentos Pra quem não sabe Com certeza sabe Que no 13 também era assim Se você trazer Ele aqui na loja E colocar nesse círculo aqui Ele vale Vinte por cento A mais Do que você Comprou Não Que você Iria vender Isso aí É Então vamos vender Aqui Tô 51 É só você tem um pouquinho Mais de trabalho Mas vale a pena No final Se você estiver Pensando de dinheiro Não gasta Gasolina Tanta É Não gasta tanto Até porque a gasolina Além de tá demorando Muito pra diminuir Conforme O 13 não era assim O 13 abaixava Relativamente rápido Mas esse aqui Não tá Demorando Tá demorando muito Pra diminuir Então faz muita diferença Isso tá difícil De abaixar Ah E ele é grande Também Entendido Então vamos para a próxima venda Eu tenho um pulverizador Que é esse aqui Esse amazônico Vale vinte e nove mil A metade dele Iria dar mais ou menos Vale vinte e nove É O novo O novo vale vinte e nove A metade dele Daria Dezoito e meia É É Calma aí Nossa deu branco agora Parece que eu te contei você Porque agora eu tô mal Daria 14 e meio Não É 14 e meio 14 e meio É porque 15 daria 30 Uhum Ah sei lá Tanto faz É 14 e meio Dezenove 14 448 Ah peraí é mais fácil Apertar P e vir em garagem E ver quantos que tá ali Quer ver Pode ser também Pode ser também Aqui Aqui 14 e meio Acertamos Então se você trazer aqui na loja Vai tá Dez sete e quatrocentos Vou vender Porque eu vou comprar Vou ver se eu compro outra do Blubo Eu não vou usar mais aquele Bom Tenho 69 mil reais agora Dólares Não está em reais E esse aqui é o que mais vale Acho que não Acho que o meu pulverizador valia mais É Valeu pra cacete aqui lá É vale 29 Isso daí você tá vendendo o que agora? O de fazer Pegar a palha Ah sim Esse aqui é o de pegar a palha Ele vale Usado Usado Ele vende por 13 e meio É Então Vai dar os seus 16 e 200 Vendido Eu tô com 85 mil Tem alguma coisa no silo pra vender No silo? É Eu tenho cevada Mas não tá num preço bom Eu tenho canola Mas não tá nada num preço bom Então eu não vou vender Até que canola sempre tá num preço razoável Lembrando aí Exatamente Ela dá Mil por tonelada E Isso aí E Dá passadinha O máximo aqui na transportadora da terra tá 1174 Então dependendo de como você estiver de condições Vale a pena você Então Sempre no começo do seu save game é sempre melhor plantar canola Exatamente Deixa eu ver aqui então Zulu Vamos comprar a colheita A plantadeira Vamos simular que a gente compre a Plataforma da colheitadeira 65 mil Eu tô com 85 65 menos 85 85 menos 65 Tanto faz 65 menos 85 20 mil 20 mil Tá 20 mil Eu ia comprar o outro era o adobador E né Dá ué Me sobra 3 mil ainda Então Então Ah você vai comprar a A Negócio da colheitadeira né Aham 65 mil Vai sobrar 20 17 Tá bom Vale a pena Qualquer coisa a gente tem coisa pra vender aí Você ficar em saldo negativo A gente vende a Vende canal Então beleza Agora eu já comprei aqui Essa colheitadeira Eu vou comprar o adobador Então Comprei o adobador Eu vou iniciar lá pra fazenda Apertando o i Você vem aqui nos Selecionando de veículos Seleção de veículos Você acha o implemento que você quer Aqui É só achar ele aqui Ah Eu tenho a plataforma da velha ainda É Pode vender Opa Aqui Você tem outra Ah não Tá certo Então Vou redefinir Foi definido Pra fazenda Vou redefinir isso aqui também Já vai instalar Chegou? Aham E vou redefinir o trator que tava aqui comigo também E Eu Oh Zulu Cadê a carreta? Aqui É No próximo vídeo Ou nesse vídeo ainda Eu quero comprar Esse Esse daqui Um desse daqui Pra mim carregar E Também Essa carreta aqui Porque daí é melhor pra mim Porque sempre que eu jogo Eu jogo sozinho Não sempre com o Zulu Nesse CV game aqui Então Eu Sempre trago vários Tratores pra cá Então seria melhor pra mim Fazer uma ou duas viagens a mais Ou a menos A mais Uma ou duas viagens a menos Pra mim tá carregando aí Eu ia fazer mais rápido Esse plantio E essa carreta Passei Juli cara É Deixa eu só te falar uma coisinha Cara Pode falar Eu acho Que não tem como colocar o empregado pra dubar aqui Eu já testei Já? Já Eu sou foda Cara Ah Diguidinho Diguidinho Você não experimentou ainda não? Não Ainda não Ainda 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 Hum Tem que Fala Pode falar Fala Não Deixa eu falar Que tem que plantar aqui Ah tá Planta Planta trigo Dá mais Você pode vender Se Ser Alguma coisa Aqui Vamos ver Aham Tem que dar nada Então galera Fala um negócio aqui Pra quem não sabe O sistema do multiplayer Trabalha com o seguinte Eu sou o patrão Zulu é empregado Se eu quiser Basicamente isso É Esse é o intuito Então é o seguinte Apertando U K Ou L Eu abro Algumas páginas Aí Então apertando U Eu abro isso aqui Que é o Como é que eu posso dizer O menu Parece de É o menu É o menu Do multiplayer Do server É Das configurações Aqui você pode mudar Algumas configurações Daí você pode criar Contas separadas É Contas separadas Tá ligada Até que tem os jogadores Tem o Zulu Que eu posso banir Ou expulsar Do servidor Massa que o bagulho De expulsar É uma botinha Essa fragou Né Aham Então eu vou criar Contas separadas E salvar Beleza Então temos aqui O Zulu Aqui eu posso Pagar o Zulu Posso dar mil Pra ele E o transferir Pra ele lá Aparecia um mil E pra mim Baixou um mil Apareceu o Zulu Apareceu Na verdade Nove, nove, nove Porque Tava devendo um Quando você ligou a conta Então Consequentemente O dinheiro do Zulu Também vai descendo Conforme o meu Também desce É como se Quando ele ativa A conta separada É como se Eu fosse Passasse a ser sócio dele É Ou seja Tudo que ele gasta Tudo não Né Basicamente Algumas coisas Que ele gasta Também gasta Então Quando eu coloco Um empregado Ele também Ele também Paga o empregado Isso aí E assim Decorrentemente Do governo Aparecido Exatamente Então Vamos ver O que a gente Tem mais pra fazer Aqui Bom Deixa eu dar Só Só dar um conselho Pro pessoal Quando vocês Começarem Iniciarem O farm Vocês Tiverem dificuldade Em saber O que vocês Vão comprar De primeira Juntem pra vocês Colherem rápido Ou para Plantarem rápido Porque Quanto mais rápido Você colher Ou mais rápido Você plantar Mais rápido Você vai ter Seus Como é que fala Seus grãos Né Seus Seus grãos Aí você vai poder vender Quanto mais rápido Você vender Mais dinheiro Você tem Porque no farm 15 Tá mais difícil De você Conseguir dinheiro Quanto mais tempo Você fica sem vender Alguma coisa Mais rápido Seus grãos Vai descer Aí é bravo Aí fica complicado Então galera Teve um problema Teve um problema Aqui no fraps Eu estava falando Aqui Parou de gravar É E quem estava Falando ali Quando você Inicia sua conta Né O melhor Que você faz Se você quiser Escutar Se não quiser Também É O melhor Que você faz É colher Mais rápido Porque A colheita Mais rápido Ajuda que você Plante mais rápido Que você Venda mais rápido Essa plantação Essa plantação Que você vai vender Vai gerar O lucro Mais rápido E tudo Sem decorrer Do decorrente Né E Tem outra E depois que vocês Tiverem mais ou menos Bem De plantar E colher Rápido Já comecem A pensar Em comprar Um outro terreno Grande Né Exatamente Porque aí Vão ter mais lucro Então É sempre uma coisa Puxando o outro Só parar pra pensar Não é tão difícil É uma coisa Um pouco lógica Das coisas A ordem das situações São um pouco lógica Então Não é difícil Então eu e o Zulu A gente joga direto online A gente tem o O nosso Como é que eu posso falar O nosso servidor Nosso save game E Provavelmente aí De sábado Mais tarde Assim Eu vou estar abrindo Um servidor Eu não Sei lá Quem tiver internetzinha Melhor aí A gente vai abrindo Um servidor Vamos jogar junto Se você quiser Colar com a gente Até no mesmo No nosso mesmo Se for pouca gente Se vocês quiserem Colar aí Só Falar com a gente Que a gente vai estar Dia de sábado A gente vai estar Jogando junto Sem problema Então entrem No Skype Adicione aí No Skype Na Steam Se quiser E É isso aí Deixa eu ver O que eu tenho Que fazer Tá bom É Tava Tava colhendo Mas o patrão Que deu Empregado Então Eu vou desligar Sua conta Senão Você fica Gastando dinheiro É melhor Já estou Com 909 Eu fiz Alguma coisa Que desativou O Empregado Eu acho Que você Sem querer Apertou H Não Eu acho Que eu fiz Alguma coisa Que eu não devia Ih Deu merda Porra Ah Sei lá Foda Deixa eu ir Tenta contratar Empregado Aí Vamos ver Caraca A telinha fecha Aqui Quando você Abre o bagulho E fecha Abre o bagulho Aqui Aperta 0 Ó Ó Tem uma telinha Que abre Aqui Não tinha visto Esse sinal Não A escada Eu já tinha visto Ah sim Ah isso aqui É Eu também não tinha reparado É Ah vai colhendo Aí Eu já Já vejo Aqui É Não Não estou conseguindo Não É Depois a gente resolve Esse problema Sai da Na coleta Da coleta Deu Aí Tem uma vez Aqui Isso Máquina é sua Mesmo Né Não estou nem aí Eu vou lá pegar Outra plataforma Pra andar mais rápido Ah é verdade Eu vou parar Vou estacionar O teu atento Então O outro O outro tá arando Então vou mostrar Como é que funciona Já o O jogador De merda Isso aqui Literalmente Jogar merda No ventilador Literalmente Deixa eu pegar aqui A outra Aradeira Que também Que tá parada Aqui Então futuramente Teremos uma plantadeira Maior Uma Aradeira Maior Mas se é com o tempo Terreno Maior Maior Quem sabe A gente não Compre o 22 É Isso aí Ou 23 Tudo pode acontecer Com certeza Então Tô morrendo de sono Mas tô gravando Não tem nada não Tão quase dormindo Jogando com o Zulu Tá vendo aí pessoal A gente se esforça Pra trazer Conteúdo Pra vocês Entendeu Então E deixa o like Nada mais Do que vocês deixarem Só likezinho Não vai cair o dedo Entendeu Só Só pra ajudar a gente Na divulgação E compartilhar aí Tanto o meu canal Quanto o canal do Russo A gente não tem esse problema De ar É Tá Competindo Não Não tem essa A gente tem que ser unido Não tem Essa parada Cada um traz um conteúdo Ou os dois Trazem o mesmo conteúdo E assim vai Por isso se chama Parceiros Exatamente A gente tá aí pra isso Se vocês quiserem jogar Com a gente aí É só Só tá falando comigo Ou com o Russo Que Com quem que seja aí Ficar sempre com a gente Vocês Vocês vão jogar com a gente também Nós vamos passar Tá sempre com a gente Não tem problema nenhum Então galera Lembrando aqui Tem o sorteio do ETS Vai ser sorteado aí Eu acho que Quarta-feira vai ter o sorteio O Zulu não tá concorrendo Porque seria mancado Se ele ganhasse Ele não ia dar pra ir Então não sorteio Mas vai ter o sorteio aí Se você quiser concorrer Você quer Inscrito no canal Acho que não é também Se tá chegando aí No canal agora Se tá se inscrevendo Há pouco tempo Só se inscreveu Por causa do sorteio Então De qualquer forma Vale a pena Porque o jogo é massa Joga muito bom Por falta de oportunidade Eu não tenho Porque ele não conhece O jogo que é maniguífico Eu joguei muito Eu não vou mentir Eu joguei muito Não aconselho vocês A fazer o que eu fiz Joguei muito pirata Mas Quem não canta de pirata Rapaz Mas não é bom Não é bom É pra testar só É pra testar vale Depois comprem Mas podem testar Piratão Mas Aí Aí depois O pessoal começou a jogar E tal Mas aí eu Caraca Não comprei mais Eu tinha jogado Você parece a Isenbolt Correndo Também Aqui tá dando um pouquinho De leste Coloca a foto do Zulu De novo aí Caraca É Botei o trator Parar Ele não Não vai dar não Acho que você Desativou alguma coisa Pode ser Contratar assistente Ligado Dois jogadores Gravação automática Ligado Vender veículos Você não pode vender De liga e liga de novo Salvar Salvar Tenta contratar agora É Ah Depois eu vejo L Não K Aí agora dá Agora dá Ah botão de atalho Então L Retroceder L não K Tá Tô dando né Já tô vendo um monte de volantim no meio do Do meu mapa já Tá contratando todo mundo né Tô sem dinheiro Devoar esses mil que eu te dei Assim que eu consegui os mil Porque eu tô com 700 e pouco Você não dirigou a conta Desliguei cara Desliguei cara Desligou? Então tá bugado Esse jogo ainda tem alguns bugs Exatamente No multiplayer então nem se fala Na verdade Na verdade o modo carreira né Não é modo história É modo carreira Nesses jogos assim Ele não tá Não tem bugs assim Que você fala Caraca vou parar de jogar Também não tem o que comparar né Mas ele tá Não tem muito bug Eu particularmente não achei O problema aqui no multiplayer Assim é O bagulho do andar Aí tem Aí quando chegou no multiplayer Tem né Esses bugs Deve ficar Dando lag Às vezes dá um pouco de lag Pra quem tá Como Por exemplo Pra mim No caso E abre o servidor Foi ele Mas Pra mim Dá um pouco de lag Às vezes fica passando o nome Da pessoa Na terra É um fantasma Passa voadão o nome Então tem certas coisas Que com certeza Vão ser corrigidas Até porque o jogo é novo Foi lançado dia 30 de outubro Entendeu Então Tem muito tempo ainda Pra ser corrigido Já botou Conseguindo contratar aí Funcionar Vou fazer um negócio aqui Conto separado Para salvar Para salvar Tá ele Ah, agora foi Vem cá Depois Seria Seria bom já O próximo passo seu É comprar uma plantadeira Maior Maior Pra mim Aparece Depois some O funcionário automático Coloca aqui Você tá conseguindo Colocar? Coloca lá então Agora não Coloca não Aperta cai Aperta de novo Deixa eu salvar aqui Deixa eu salvar aqui Nada que você ligar Nada que você ligar Desligar seu PC Trocar a fonte Salvar Pô Mas se o problema fosse no computador hoje mesmo O problema é que é no jogo Salvar o videobrian Mas quer rapidão de escolher Só puxar aqui É Só pra mostrar o pessoal aí Só como é que é Como é que faz Crença O nosso servidor A gente já tá Um pouquinho É A gente tá praticamente nessa Nessa mesma etapa Só não tem bagulho de merda É Mas a gente Em compensação A gente tem Tem a Apesar de não estar nessa mesma etapa Só não tem negócio de merda Eu já vou mostrar como é que funciona O bagulho de merda pra vocês Então galera Hoje não tem um salve Porque eu esqueci de pegar Tamo gravando uma hora da manhã E O salve geralmente sai no ETS Então aqui É meio difícil mandar esse salve Mas Pra lá e pra frente A gente tá Vamos começar aí É Quando for multiplayer Quase sempre o Zulu vai gravar aí comigo É Mas se você quiser jogar com nós Lembrando aí de novo Steam É Skype Tudo aí na descrição Só colar aí E Chama lá Chama nós Pode chamar A gente joga A gente não tem essa Claro que quando chegar Às vezes chegar a um certo ponto É que fica um pouco difícil De dar atenção pra todo mundo Pessoal Vocês tem que reconhecer também Que nós somos Eu sou um e você é um Não dá pra gente Cada um ser dois Então chegou um ponto Que não dá pra gente falar Ou jogar com todo mundo Até porque aqui também tem limite De jogadores e tal Mas Mas conforme a gente for For podendo jogar A gente vai jogar Sem problema Porque é É bom Eu jogo Tipo não é Não é porque Ah YouTube Eu gosto de jogo Sempre gostei Não vai ser hoje Que eu vou deixar de gostar YouTube é meio que Uma primorização Tipo Pelo menos quando você Quando você tá jogando E seu pai vem perguntar O que você tá fazendo Eu tô trabalhando Você é ruim no piloto hein cara Só porque deu lag Ah É Só Se você soubesse Meu trator anda para Anda para Anda para Você acha que eu sou o que? Venom Extreme? Pô barca Na internet dos Estados Unidos Como? Nessas horas Seria bom Uma Uma live team Se não me engano Seu nome Seria bom também Deixa eu pegar O bagulho aqui Pra Jogar merda No ar Ah Já pode Já pode jogar Lá no primeiro Lá Não Não No primeiro Eu sei lá O 29 O 29 Não O 24 Você tem uma ideia De como tá lag Um pouco bugado Pra mim Não tem o O O Estilo de cereais Tá piscando A minha A minha Cetinha Tá piscando Junto Eu acho que o jogo Tá achando que eu tô Em promoção Também Eu não vendo O meu corpo Por favor Então Então pessoal Vamos aqui ligar Nossa Nossa implementa Aqui Eeeh Não dá Esqueci Tem que ter O funcionário Pra fazer isso Eeeh Como acho que vocês Já sabem Meu jogo Acabou de bugar Eu acho que eu vou ter que ligar E fechar o servidor Depois ligar de novo Vamos ver aqui Sulu Voltar Fechar Ficar L Fechar Voltar Que que eu achei Do funcionário Então galera Vou fechar o servidor Aqui rapidinho Ó rapidão Já voltamos Aí Só pra mostrar Um bobo de merda É melhor Lorta Bom Zulu Tá entrando No servidor Galera E agora deu Desbugou Eeeh Esperar carregar Aqui ele Vamos Zulu Aí Dá essa carregadinha Antes de todo mundo Entrar Qualquer pessoa Que tiver jogando Quando entrar Uma pessoa nova Dá essa carregadinha Mas é rapidinho É uma sincronização É Só pra não Tá aquela Achatada No cérebro Mas vamos colocar aqui Ó Literalmente jogando É bem pequeno Essa aqui mesmo Ó lá Vai jogando longe Também Mas parece que é Aumenta Dobra aí A fertilização É Literalmente Jogando merda Porque o que acontece Aqui você tem Você tem Vamos ver se ele vai fazer Essa volta assim Espero que faça Acho que ele faz Ele faz Não me envergonha Por favor Faz sim Faz sim Não me envergonha você? Hã? Eu que estou gravando Caraca Não faz Tô falando não me envergonha Tipo O jogo O artificial do jogo Não Ele junta aqui depois É Tô precisando da merda Porque aquela situação Aqui Funciona de que maneira? Como na vida real Você planta Você aduba a terra Você fertiliza Viu? Você passa Eu acho que nesse jogo tem E eu ainda vou estudar melhor Sobre isso Mas eu acho que ele tem Negócios que você Pra matar Né Como é que é As pradas Matar pradas Ah tá É É aquele negócio Que pulveriza Veneno Pra esses bagulhos Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui Aquele like Aquele favorito Sabe como é? Deixa eu misturar Um fio aqui na minha Não cara Vai misturar Ninguém vai achar Nunca mais Mas é isso então galera Passe no canal do Zulu A foto dele é de novo Ah não Pelo amor de Deus Só vai cansar de me ver Mas então galera Passe lá no canal dele Tá aí na descrição Não custa nada Dá acompanhar no conteúdo Do cara lá O cara é Mitch Mas é isso aí Tá aquele tchauzinho Falou pessoal Muito obrigado aí Desde já Pela força que vocês dão Eu tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tô aqui Cadê você? Sano 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 Obrigado pela força que vocês dão aí Tanto pro canal do Russo Contra o meu canal aí Obrigado a todos Então galera O vídeo vai ficando por aqui Aquele tchau Aquele beijo Aquele abraço Aquele beijo na alma de novo Que dois beijos sempre é bom Então Tchau 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 E aí